Vamos falar do acidente em Vinhedo, o acidente que matou 62 pessoas na última sexta-feira no avião da Voipass, porque a Latam poderá ser responsabilizada pelo acidente. Por que que isso acontece? Por que que acontece, gente? É porque, mesmo que a aeronave pertença à Voipass, as passagens para o voo que caiu lá em Vinhedo, elas foram vendidas no site da Latam. O que que acontece? É que essas duas companhias têm um acordo chamado de Codeshare, porque esse é um código compartilhado, ou seja, permite que uma empresa comercialize voos de outra empresa, operados por outra empresa. É uma prática super comum, isso acontece no mundo inteiro, e aqui no Brasil ela é regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O diretor executivo do Instituto de Defesa dos Consumidores, Igor Brito, ele falou numa entrevista à UOL de que, nesse caso, as famílias das vítimas devem buscar, podem sim buscar indenizações por via da Latam. Segundo ele, abre aspas, no caso a Latam, não pode se beneficiar da parceria vendendo os serviços de uma empresa que tem estruturas, processos e aeronaves precários, mas não se responsabilizar pelos danos que essa decisão causou para as famílias. Fecha aspas. A Latam deu, soltou uma nota falando sobre o caso, disse que mantém acordos de Codeshare com empresas aéreas do mundo inteiro e, segundo a Latam, nesses casos, abre aspas, empresa operadora do voo é quem responde por toda a gestão técnica e operacional, incluindo o atendimento aos passageiros dos aeroportos, o próprio voo e as suas eventuais contingências. Não se trata, portanto, de transferência ou terceirização de operações. Fecha aspas. E aí E aí